Clique Noite, hoje aqui na FATEG, também na FADISA, Faculdade de Direito Santo André, acontece o 11º Congresso Internacional de Direito Constitucional. A gente tem o prazer de conversar com o professor doutor Gonçalo de Melo Bandeira, que veio de Portugal diretamente aqui para Santo André para prestigiar o evento. Professor, obrigado pelo preciso da entrevista. Claro que inicialmente falar sobre o próprio evento. Portanto, o evento foi magnífico. A homenagem ao professor Ivan Gandras da Silva Martins foi mais do que merecida. É um dos melhores juristas brasileiros e, portanto, também da língua portuguesa, da CPLP, da Confederação dos Países de Língua e Ortografia Portuguesa. É um orgulho estar aqui, não só como o único não brasileiro, entre aspas, porque já é a 13ª vez que estou cá e é sempre com o coração que venho ao Brasil e contribuir para um evento desta natureza, onde temos a liderar a magnífica reitora, a professora doutora Arleia de Braga, e depois como convidado o ministro, o presidente do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Luís Roberto Barroso e também o doutor Vilas Boas Cueva, que esteve aqui do Supremo Tribunal de Justiça, também a abrilhantar, que já conhecia de um congresso da Universidade de Barcelona, 2017 ou 2018, não me recordo muito bem, mas que já tinha sido nosso convidado, porque eu sou um dos organizadores e diretor da revista do Concinter, que é organizado pela Juruá, que é uma editora já agora brasileira de grande prestigio na área do direito também, com sede em Curitiba, no Paraná, mas que agora também está presente em Portugal e em Espanha, e que traz o nome do Brasil com grande, com grande, digamos, alegria, quer para o próprio Brasil, quer para nós também, que temos um serviço a favor da cultura e, portanto, aqui Santo André é a primeira vez que estou, mas valeu a pena, porque a academia e as ciências e a educação, além de ser um direito de liberdade e garantia e um direito fundamental, quer da Constituição Federal Brasileira de 1988, quer da Constituição Portuguesa de 76, é também um direito fundamental da Declaração Universal dos Direitos Humanos, não é? De 1948, 10 de dezembro, e está em todas as cartas fundamentais e todos os direitos fundamentais. É pela educação que podemos ajudar a mudar o mundo e nós sabemos disso, e os jornalistas e a imprensa e a televisão têm aí um papel fundamental. Eu todos os anos não me esqueço de homenagear todos os jornalistas que foram infelizmente assassinados por causa, em nome da liberdade de expressão e da imprensa, que muitas vezes sabemos que a maioria das pessoas não tem essa voz e não tem essa oportunidade e, portanto, a educação e a esperança que a ciência nos dá, não é? Como prometeu, nos ensinou no mito grego do facho, do conhecimento, da tocha que transportamos e que vemos até nos Jogos Olímpicos, num momento de guerra mundial, temos todos, cada um que fizer o que tiver ao seu alcance, contribuirmos por pouco que seja para a paz e para uma sem convivência entre os seres humanos que está difícil de resolver, está difícil de resolver, faz-me lembrar o poema do... o poema... a falta de... a falta de conserto, o que não tem conserto, o que será que será, o que não tem conserto e nunca terá, mas temos que ter esperança e continuar, mesmo às vezes que... mesmo às vezes parecendo que tudo está perdido, nada está perdido e o importante, mais importante do que cairmos é voltar-nos a levantar e esta amizade que existe entre Portugal e Brasil não tem preço, não tem preço, acreditem que não tem preço. Uma das razões que eu venho cá é porque tenho a sensação que, por pouco que seja o meu contributo, vai sempre criar sementes, vai frutificar e vai passar a mensagem a outras pessoas que continuarão esse trabalho quando eu e nós já não estivermos cá. Professor, como é que está a possível parceria das universidades portuguesas com a FADISA e também a FATEG? Portanto, estamos no começo, é a primeira vez que estou na FADISA, mas a impressão que tenho da instituição é melhor do que ótima e todos os projetos que a FADISA está envolvida, nomeadamente, por exemplo, o projeto ligado à professora doutora Arleide Braga de ressocialização e de oportunidade de estudos superiores num presídio, é um projeto ótimo e com certeza que vai causar boa impressão em Portugal e da nossa parte que já temos protocolos com outras universidades e outras instituições, acho que há todo o interesse em fazer mútuo, em fazer um protocolo com a FADISA e portanto vamos nos esforçar ao máximo, vamos nos esforçar ao máximo para que isso aconteça. Não se esqueça que estamos no começo, mas tudo com certeza vai chegar a Bom Porto, que é a cidade para a qual eu vou voltar, mas portanto o Minho, o Minho onde também estou envolvido, que é muito perto, faz fronteira com o Porto, vai estar envolvido também e vamos conseguir criar um intercâmbio quer de alunos, quer de professores, quer de funcionários também, porque nunca nos podemos esquecer que os funcionários também fazem parte desses intercâmbios. Já para 2024, professor, ou ainda não? Eu espero que sim, espero que sim, estamos a aproximar-nos no final de 2023, o nosso ano letivo começa em setembro, interrompe em janeiro e recomeça em fevereiro e depois termina em junho, é um pouco diferente, não é? Mas penso que sim, como é óbvio, de 2024 é o ano que vem, o objetivo é esse, obviamente, é que começa a funcionar na prática em 2024. Só para nós encerrarmos rapidamente, professor, como é que está, hoje foi falado sobre a humanidade, os direitos, desafios, sobre o universo digital, como é que está essa discussão do ambiente digital em Portugal, já que nós sabemos que o professor Gonçalves é um dos grandes nomes no segmento de Portugal. No direito digital, portanto, nós temos a carta portuguesa dos direitos humanos na era digital, que no fundo é a tentativa da transposição dos direitos e deveres básicos universais, como aqueles que constam da Declaração Universal de 10 de dezembro de 1948, para o ambiente digital, para o ambiente virtual. É claro que a inteligência artificial, sendo Portugal um país da União Europeia, a inteligência artificial está a ser discutida. Há aqui um outro movimento, que é o movimento norte-americano, liderado pelos Estados Unidos e o Reino Unido, não são muito convictos a favor da regulamentação da inteligência artificial, porque é algo que ainda é desconhecido, que está em formação. No entanto, aliás vai haver uma grande conferência daqui a uns dias na Inglaterra, naquele centro de descodificação, ficou famoso na Segunda Guerra Mundial, descodificação dos códigos dos nazis e que permitiu, foi uma das coisas que permitiu a vitória na guerra, vai haver uma grande conferência internacional sobre inteligência artificial e uma das coisas que eles dizem é curiosa, é exatamente isso. Há uma corrente que diz, por exemplo, não se deve convidar a China. Há outra que diz, não, também devemos conversar com a China, devemos, aliás eles são convidados, porque só um diálogo mundial é que terá bons frutos. Perdão. Exatamente porque a questão está ainda, digamos, muito incipiente, muito no início, ainda há muito desconhecimento e também há muitos segredos. Temos consciência de que muitos países dos que estão mais desenvolvidos na investigação da inteligência artificial não partilham tudo aquilo que já têm em conhecimento. É claro que também já foram apontadas uma série de perigos, nomeadamente facilitação das armas biológicas e químicas através da inteligência artificial e recrutamento de terroristas, mais crimes contra as crianças, mais abusos sexuais, mas por isso mesmo não devemos também estar totalmente aliados de uma realidade que está a surgir com toda a força à nossa frente. E, portanto, devemos continuar a investigar e, a meu ver, devemos continuar a conversar a nível mundial, independentemente dos países serem democracias ou ditaduras, porque há uma opção que é deixá-los totalmente de lado, mas isso não é possível, até porque no Conselho de Segurança, os membros permanentes, é o Reino Unido, os Estados Unidos, a França, a Rússia e a China e, portanto, também temos que conversar com eles, independentemente das nossas diferenças de opiniões e tudo aquilo que se está a passar a nível mundial. Professor Gonçalo, com a gente, a gente agradece o carinho dele, muito obrigado, professor, e parabéns por estar aqui no evento hoje. Parabéns ao Brasil, parabéns à Fadiza e parabéns à TV, à vossa TV e parabéns aos jornalistas de todo o mundo. Muito obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto